Nesse vídeo eu vou te mostrar um aplicativo para você ganhar 40 reais agora Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo eu vou te mostrar o aplicativo que você vai ganhar 15 reais agora só para você efetuar o cadastro Só para você cadastrar você vai ganhar 15 reais e vou te mostrar como você vai ganhar mais 25 reais com esse aplicativo totalizando um valor de 40 reais Esse aplicativo já tem 2 anos no mercado e é bem confiável e está pagando certinho Mas antes clica no botão aqui embaixo de se inscrever e ative o sininho em todas para você ser avisado toda vez que trouxe um aplicativo ou um site novo para ganhar dinheiro na internet E deixa o like nesse vídeo que é uma forma de agradecimento pelo conteúdo e ajuda bastante o canal a crescer O aplicativo pessoal é esse aqui, o Ibix O Ibix é uma criptomoeda brasileira que ela chegou aqui no mercado em 2019 Uma criptomoeda que tem se valorizado e tem sido muito boa aqui Vou mostrar a vocês agora como você vai fazer para criar sua conta Você vai clicar no link que está na descrição onde tem o link do aplicativo Você vai baixar ele no seu celular e clicar em criar conta Assim que você criar a conta você clica para você e agora você vai digitar o nome completo Então vou digitar aqui o nome completo, clico em continuar Agora aqui é onde o país que eu moro é Brasil, continuar Vou digitar o CPF e clico em continuar E agora aqui eu vou colocar o meu e-mail e embaixo eu vou repetir o e-mail Pronto, feito isso basta eu clicar em continuar E agora aqui está pedindo para mim criar uma senha Essa senha tem que ter uma letra maiúscula, uma minúscula e números e caracteres Pronto, agora eu vou repetir a senha e clico em continuar Agora ele enviou um código aqui para o meu e-mail, eu vou digitar esse código aqui em cima E vou clicar em finalizar aqui, aí já clica automático Só aguardar agora que ele vai finalizar o cadastro Tudo certo, acesse sua carteira aqui Pronto, feito isso agora eu vou clicar em entrar Vou digitar aqui o meu e-mail, já está aqui já E vou colocar a minha senha Pronto, agora eu clico em entrar Aqui pessoal, primeiramente você vai ter que aceitar os termos Se você quiser ler todos os termos aqui é importante você ler Mas se você não quiser ler, basta você clicar em aceitar Dá um ok Pronto, agora aqui a minha conta já está criada Então o que eu vou fazer agora para poder ganhar aqui os meus 15 reais Você vai ganhar em criptomoedas, em criptomoedas da Wibix Então a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui, ganhar Wibix E aqui embaixo você vai colocar insira o código do seu amigo Eu vou deixar o meu código aqui embaixo na descrição e também está aqui na tela Basta você digitar o código e tem que ser todo em letra maiúscula Esse código está aí na tela e também embaixo na descrição Embaixo do link para você baixar o aplicativo Eu vou colocar ele aqui Esse é em minúsculo e depois 766 E dou um ok Pronto, agora ele vai pedir uma validação aqui Esses 15 reais não vai cair na conta assim de uma hora para outra Vai demorar aqui pelo menos 24 horas úteis Pode ocorrer algum atraso devido ao aplicativo ter lançado essa promoção recentemente Beleza, voltando aqui no aplicativo Basta eu aguardar o saldo que está zerado por enquanto Então basta eu aguardar aqui que até em 24 horas Estes valor em que em criptomoedas o Wibix vai cair na minha conta aqui Que na cotação de hoje está dando 15 reais Para você ganhar mais 25 reais Você vai clicar em ganhar Wibix Aqui indique seus amigos e ganhe o Wibix na sua carteira Ao indicar um amigo você ganha 125 Wibix E ele ganha 75 após confirmar o cadastro Então quando você cadastra e coloca esse código que está na tela E também aqui na descrição Você já ganha 75 Wibix Que na cotação de hoje está sendo 15 reais Mas essa cotação pode tanto variar para baixo ou para cima Pode valorizar, pode dar mais de 15 reais quando você estiver vendo esse vídeo aqui Ou um pouco menos Aqui quando você indicar alguém e a pessoa cadastrar com seu código Você vai ganhar 125 Wibix Que dá um valor na cotação de hoje de 25 reais Totalizando 40 reais Isso aqui é bem interessante, bem legal mesmo O código para você cadastrar está aqui embaixo na descrição e aí na tela Voltando aqui nessa carteira Como você vai fazer aqui agora para poder sacar O que você precisa para poder sacar Você precisa primeiro de ter 2 mil moedas Wibix E para você efetuar a transferência Você clica aqui em transferir fundos E uma carteira que eu gosto muito de transferir Para aumentar a sua segurança Antes de realizar esta operação Habilita a autenticação multifator Esse aqui para você habilitar Você vai precisar daquele aplicativo do Google Autêntico Então basta você instalar ele e autenticar E para você sacar Eu aconselho você sacar pelo mercado Bitcoin O mercado Bitcoin se você não tem uma conta ainda do mercado Bitcoin Vou deixar um link aqui na descrição para você abrir uma conta É gratuita viu Lá você pode enviar seus Bitcoins, seu Wibix e várias outras criptomoedas também Para você sacar aqui como eu falei o mínimo Você tem que ter 2 mil Wibix E pessoal aqui devido a muitas pessoas utilizando esse aplicativo Pode demorar a acreditar suas moedas Devido o que acontece Muitas pessoas estão cadastrando aqui com CPF falso Ele gera um CPF e às vezes demora um pouco Para poder contabilizar Porque ele tem que passar por um processo de fraude E aqui no aplicativo também Você pode vir aqui em fidelidade Que é outra maneira de você também ganhar moedas Que você vai fazer aqui para você ganhar Aqui vão ter alguns anúncios aqui embaixo E você pode compartilhar e ganhar aqui o Wibix É muito pouco São centavinhos Eu não acho que vale a pena Mas se você quiser compartilhar É uma forma de você ganhar o Wibix gratuitamente É bem legal para você ganhar também Bom pessoal Esse é o aplicativo do Wibix Então recapitulando aqui Você vai ganhar R$15 em criptomoedas da Wibix Assim que você cadastra e coloca o código Que está aqui na descrição E você também pode utilizar o código de outra pessoa Se você quiser também E assim que você convidar um amigo Você vai ganhar R$25 em Wibix também E se você convidar mais amigos Você vai ganhar mais Então você pode convidar quantas pessoas você quiser O Wibix é uma criptomoeda nova Que eu acredito que ela vai valorizar bastante ainda Então vale a pena você convidar as pessoas Para poder se cadastrar e juntar essas moedas E guardar elas Que assim que valorizar você pode vender Por um valor muito mais alto do que está valendo hoje Hoje pela cotação está R$0,20 Mas esses dias flutuou e para menos um pouco Às vezes pode subir Então o que acontece? É igual o Bitcoin Se valorizar você ganha Então vale a pena Você está ganhando essas moedas Ganhe elas Guarde aí O dia que valorizar A gente não sabe quando Pode ser rápido Pode demorar um pouco Mas isso é um investimento E aí você pode vender pelo valor bem mais alto Que aí faturar muito mais Do que eu anunciei nesse vídeo Que são R$40 Você pode faturar muito mais do que isso R$40 é se você cadastrar E convidar uma pessoa Então se você convidar muito mais pessoas Para cadastrarem e colocarem seu código Você vai ganhar muito mais de R$40 Então pessoal É isso aí Basta você compartilhar com seus amigos Compartilhe com toda a sua família Da sua casa Que vai valer a pena Você ganhar essas moedas Para fazer o saque E o saque mínimo Você tem que ter R$2.000 Wibix Na sua carteira Para você transferir Para o mercado Bitcoin E você pode utilizar também Qualquer outra carteira digital Que suporta a criptomoeda Wibix Eu gosto do mercado Bitcoin Porque eu já uso há mais tempo Mas você pode utilizar A que você quiser E outra coisa pessoal Clica aqui abaixo Na lista VIP do Telegram Faça parte da lista VIP Que lá você fica por dentro E de forma nova De ganhar dinheiro na internet Recebe a notificação Dos meus vídeos aqui No YouTube Em primeira mão E você também recebe lá Aplicativos Que eu estou testando Antes de eu publicar Aqui no canal Beleza? Entra para a lista VIP Do Telegram E acessa aí SalveAugusto.com Lá tem todos os sites Que eu utilizo Para poder ganhar dinheiro Na internet Um abraço pessoal E falou Que eu estou testando Eu vou testando Eu vou testando Eu vou testando Eu vou testar